A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver do que o Buser tá falando Você tava certo, tem alguém na montanha Tô vendo a fumaça do acampamento deles Ah, puta merda Eu sabia que tinha ouvido alguma coisa Cadê eles? Eu vou pra lá Não, caralho Buser, você precisa tratar esse braço pra gente poder se mandar daqui Eu cuido deles Ah, merda É que eu tô ficando meio pirado Trancado aqui, Jake Só tenta ficar acordado Caso eles tentem ir até aí Desligo Quase lá Isso, vamos lá, continua assim Quase lá Ah, essa merda tá me matando Tchau 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 St. John chamando o acampamento do Copeland Tá feito A torre de rádio tá trancada e eu consertei o sinal do rádio Percebido Você pode não entender o valor disso, St. John Mas a Rádio Oregon Livre é a única coisa que mantém a gente longe da selvageria Não, não, não Tchau Tchau São umas nove refeições Tenta passar fome por três dias Não existe patriotismo pra quem tá passando fome Eu, cara Eu peço a Deus pra que você esteja errado sobre isso Desligue Rádio Oregon Livre Jesus, o que foi que eu fiz? Tchau 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 Eu fico com isso. Ok. Não, não! Não vou recusar. Tem alguma coisa aqui. Tem alguém aqui. Tem um plano melhor. Ok. Resolvido. 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 Tem alguém por aqui. Eu tomei um tiro. Preciso recarregar. Não! Caiu! Acertaram ele! Cuidado! Cuidado! Fiquem longe da montanha, Larry. Buser. Tá feito. O acampamento dos Maltrapilhos. Não vão matar mais ninguém na montanha, Larry. Que bom. Dick. Eu devia estar lá. Para ajudar o braço. Merda. Descansa, Busman. Descansa. Vamos rodar para o norte quando o seu braço melhorar. Tá ouvindo? É. É. Entendi. Desligo. Tá saindo? Isso. Eu vou rodar até o cemitério e... Eu vou deixar as paradas do Leon. Foi mal. O que disse? Descansa, Buser. Vamos seguir para o norte quando você puder rodar. Norte. Isso. Norte. Isso. Descansa, Buser. 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 Caralho. Estou de saco cheio de vagabundos entrando no meu acampamento. Matando povo como se a gente estivesse lá na merda. O que aconteceu, Kobe? Um cara chegou ai totalmente chapado. Começou a atirar e se mandou. O Manny disse que a moto dele tinha um tanque vermelho E ele tava usando um capacete de motocross prateado Ok, se eu sair agora eu devo conseguir alcançar o cara Eu quero ele vivo, Dick Vivo? Vivo Se você pegar o cara, me chama no rádio Nós vamos buscar o puto pra enforcar bem naquele galho É hora de começar a mostrar pra esses vagabundos do caralho Que temos lei e ordem no acampamento Sem ofensa Não me ofendeu, eu acho ele E aí, Jake, senta aí Eu vou descer até aquele acampamento da bandeireira, limpar os ninhos Andei notando umas frenéticos aqui em cima Cruzeiro Não, não, você vai acabar se matando Você tem que esperar até estar inteiro, irmão Eu já tô por aqui, então Eu cuido dos ninhos, ok? Tá bom, mole Valeu, Dick Não, Dick, espera anoitecer Tem muitos frenéticos dentro dos ninhos A cada contas do dia Vou ter mais deles, mas vão estar mais fracos E vamos lá, nós vamos ver aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho